Uma tragédia veio a acontecer, os pinhaços do velho começam a endurecer. Olha o velhinho no meio do salão, uma nobinha nascendo até o chão. Uma tragédia... Meu pai criou a gente trabalhar na roça, era o... O que ele ofereceu mesmo era o trabalho da roça, e a gente ajudava, né? A gente começou muito cedo, ele sempre sentiu a gente estudar. A gente andava dois quilômetros e meio a pé pra escola, mas quando chegava, na escola, estudava no período da manhã, a gente ia pra roça mesmo, ajudar ele, né, e aprender. Ele fez muito bem em incentivar a gente naquela época, ia pra roça, porque aquilo trouxe uma aprendizagem muito boa pra gente. A primeira coisa que aquilo ali trouxe pra gente foi o respeito pelo nosso pai, o respeito pela natureza, e uma coisa muito importante também, aquilo ali deixou um ensinamento muito bom pra que a gente nunca desviasse do caminho do bem, sempre procurasse fazer a coisa correta. Rapaz, o que eu acho do Paulo, além de ser meu filho, no ramo de vida que ele vive, eu acho que ele é um batalhador. Tem passado por muitas dificuldades, mas não baixa a cabeça. Ele faz sempre de cabeça erguida. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que trabalhar com fé em Deus pra ver se veste na vida, né? Eu sou filho do mato, eu venho da roça, o meu pai foi vaqueiro, minhas mãos é grossas, eu não sou doutor, nem pra pouco engenheiro. Eu tenho dinheiro, só trago comigo, meu cavalo ligeiro. Cantinho, a terra, onde os meninos aqui, Paulo Júnior e seus irmãos se criaram. A gente tem uma gravação aí da primeira vez que eu gravei com o Paulo Júnior aqui no Ererê. Ele disse que a gente ia voltar aqui e ainda tá cheio. Olha a parte aí que ele falou. Imagina se isso aqui tivesse cheio, porque aqui é nossa piscina natural. E eu tenho a promessa aqui, esse assunto vai encher, se Deus quiser. Tá chovendo e eu venho gravar. Pois é, agora nós estamos de volta aqui no cantinho. Pois é, cara, e com a bênção de Deus o assunto, né, olha, a situação tá assustada. Eu mesmo, tá, olha, olha. Que beleza. Aquele que a gente vê o cenário tava, tem esporque, assim que tá bem. Então, me diga a melhor lembrança que eu tenho daqui no cantinho. Rapaz. Minha mãe. Sua mãe, né? E a sua, Ginaldo? A certeza. A melhor lembrança que a pessoa pode ter é a mãe, né? Nossa mãe é a humildade, sabe? E saber dividir o pouco que a gente tem. E o pouco que a gente tem era a humildade mesmo, a simplicidade do nosso lar. Ali elas plantavam as hortas de cheiro verde. E eu me lembro que eu passei muitas vezes aqui, 5 horas da manhã, 6 horas. Uma bacia de cheiro verde na cabeça. Pra ir vender lá na cidade, porta em porta. Muita gente ainda lembra disso. E isso fazia a gente ser cada vez mais guerreiro, né? Ela sempre cuidava, sempre cuidou da gente. Era a alegria do Sintaqueira, a casa da gente dele. Não se reunia no final de semana, muita gente ia pra lá, os tios da gente. Os convidados do meu pai vêm pra sanfona. E eu acho que a melhor lembrança de tudo isso aqui era ela mesmo. O Paulo é um cara batalhador. É um cara que tem perseverança, um cara que merece. Você também é um cara batalhador, sabe como que é o negócio, não é fácil pra ninguém. Mas eu acho que quem tem fé em Deus e tem perseverança e busca, consegue, ele tá conseguindo o espaço e é merecedor. O Paulo Júnior é um cara assim, mais do que um irmão, amigo, batalhador. Às vezes eu falo, deixa que eu resolvo isso aqui. Mas às vezes eu falo, não, eu vou lá, vamos lá, tamo junto. E é desse jeito, o dia a dia dele é dessa forma que a gente trabalha e corre atrás das coisas. Bora, bora, bora lá. Tá chegando aqui na casa de Itaipa, onde a gente já sei se criou. Tudo meio abandonado, né, cara? Já no sítio Cantinho, essa foi a casa onde os meninos nasceram e se criaram, né, Paulo Júnior? É verdade. E, sei lá, Paulo Júnior, mas eu acho que dentro do peito da pessoa a gente sente uma saudade e ao mesmo tempo uma vitória, um sentimento de dever cumprido, grande, de você voltar aqui hoje em dia em cara vitorioso junto com toda a sua família, todos os meninos. A gente hoje vive no meio artístico, mas tudo começou aqui, né, Sinaldo? Tudo certo. É, Tony, é que era meu pai que convidava os parentes da gente que já tocavam sanfona na época, nosso ilustre e saudoso de Tijaba. Era o sanfoneiro aqui do Sítio Serrinha, que era muito conhecido, tocava violão muito bem. E vinha aqui pra casa da gente e era uma alegria e tanto. Aqui era a casinha que a gente nasceu e se criou. Deram uma reformada dela uns tempos atrás aí? É, deram uma melhorada. Tá legal. Hoje não tem morador, né, hoje os guarda aqui, nesse momento a gente encontrou que saia de milho, a ração pra os animais, né, porque o morador, os proprietários compraram, mas vive distante. E aí tem o morador ali que toma de conta, mas já tem a casa ali que ele fica e as outras geralmente fica mais abandonada mesmo. E aqui foi a primeira casa, né, e depois que a gente saiu dessa, a gente foi pra essa daqui. E aí, como eu falei anteriormente, o sábio dele comprou essa terra e aí acho que foi a casa pequena aqui pra nós. E a família foi crescendo também, né? A família era grande e aí ele construiu aquela aí também. Vamos subir aqui na outra casa. Eu sou filho do mato, eu venho da roça, o meu pai foi vaqueiro, minhas mãos é grossas, eu não sou doutor, nem tá pouco engenheiro. Eu tenho dinheiro, só trago comigo, meu cavalo ligeiro, ela estourou do meu peito, e se vaqueiro... O lazeiro, quando a gente saiu daqui, ele era pequenininho, mas cresceu, ué, que sombra boa. Sombra boa. E ali as oitcípias, né, pão? Ali era a hora do lazeiro. A hora do lazeiro. Eu imagino a família de oito irmãos, mais a mãe de vocês e o pai dez pessoas. Vou ler pra você, o pai sempre ensinou a gente a trabalhar desde cedo, né? E a gente deve muito isso a ele, porque foi isso aí, esses ensinamentos, esses conselhos, esses puxões de orelha sadio, que a gente aprendeu a seguir o caminho do bem. A janelinha ali, hoje tem as marcas do café, né, do pano de café ali que ela lavava, minha mãe, nossa mãe lavava ali, aí a água ali do café escorrendo na janela. Até hoje tem a marca ali, ó. A gente era feliz, cara, e não sabia, olha. Hoje é que a gente vê, realmente, né, rever um pouco da nossa infância, das nossas lembranças, e a gente sabe, então, hoje que a gente era feliz, sim, de verdade. Com certeza. Vocês percebem aí, galera, com a história de sucesso, você constrói sempre com muita humildade, muito trabalho, muita perseverança, e nunca desistir. Vocês estão conhecendo hoje, eu acho que pela primeira vez, a verdadeira história do Paulo Júnior. De toda a sua família, dos meninos, só quero que vocês continuem crescendo, e obrigado pela honra de ser amigo de cada um de vocês, amigo de verdade. Obrigado. Que é um cara que eu nunca falei com um dos meninos aqui, em rede social, Facebook, WhatsApp, para eles passarem 30 segundos para me responder. Tanto Paulo Júnior hoje é ocupado demais, toca no Brasil inteiro, toca em várias regiões do país, mas ele sempre está ali, sempre que ele está online, se eu falar com ele, ele me responde, tanto o Ginaldo, como o Tom do Cereza, e toda a família, e toda a galera que faz essa equipe. Eu agradeço de coração, amizade, que você sempre teve pela gente, o carinho, o respeito. Muito obrigado mesmo por você ter vindo aqui com a gente, a gente prometeu de mostrar o assunto, e hoje a gente tem uns passinhos a mais, até que a casinha que a gente nasceu e se criou. Uma emoção para a gente, e eu espero que essa seja a primeira de muitas, e você que está assistindo a gente aí, eu sei que é muito simples a nossa história, mas é uma história de luta, e você que está lutando também, que sonha também, enfrentar os grandes palcos, ser reconhecido no mundo da música, a gente está num embalo bom de buscar o reconhecimento, e o segredo de tudo isso é pé no chão, e acreditar sempre, não desista dos seus sonhos, dos seus objetivos, lute sempre, com Deus no coração, e a gente chega lá. A luz de Deus nunca falha. Esse é Paulo Júnior, Getop, o cara aqui também, Tony Cerezo, essa família que eu adoro de paixão, e tenho orgulho de ser amigo deles, eu acho que nada melhor do que nós encerrar aqui, compartilha o vídeo aí, mais importante, deixa o gostei, eu acho que a história dessa galera aqui, merece seu gostei, merece seu compartilhamento, se inscreve no canal. Ginaldo Lima, Getop Eventos, Tony Cerezo, Paulo Júnior chegou, e esse aqui é o Itifarras, valeu! Vamos lá! E quem quiser casar que casse, que eu tô quieto no meu canto, solteiro eu me deite, sem chifre eu levanto, e quem quiser casar que casse, que eu tô quieto no meu canto, solteiro eu me deite,